Agradeço a meu Deus e a minha gente que de artista me deram um grande selo Pra ganhar seguidor diariamente não preciso viver fazendo apelo Cada vídeo que eu tenho colocado o meu número de fã tem aumentado E o sucesso que eu faço tem deixado muita gente com dor de cotovelo Pra quem tá por um fio de cabelo desejando pra mim até a morte Do seu fogo maldito eu faço é gelo, sua inveja infeliz me traz a sorte Você pode lutar de todo jeito, roga praga mentira ao meu respeito Sua maldade pra mim não faz efeito, pois o santo que eu sirvo é muito forte Se eu estou bem ou mal não se importe porque da minha vida cuido eu No Nordeste, no Sul, Sudeste e Norte o meu nome de artista só cresceu Eu estou por aqui dando assistência ao tamanho da sua incompetência Se conforme com sua decadência e com seu time pateta já perdeu